Glória a Deus pela sua vida, querido. Que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor te trouxe aqui. E a minha oração essa noite é pra que o Senhor te pegue de jeito. Que Ele te sacuda, que Ele te jogue aqui. No final, nós juntos aqui babando e adorando, dizendo o quanto Ele é maravilhoso. Amém? Querido, tudo isso aqui está acontecendo porque o nosso paizão, ele não retém. Ele fala assim, ó, eu sou plataforma, vai lá, filhão, faz. Então, o paizão é demais, cara. E não é à toa que Ele está indo para as nações. De Tupã para as nações, né, paizão? E é demais, é algo que queimava no meu coração, sempre queimou no meu coração. E a pergunta que eu sempre fazia assim, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? E por isso que esse é o tema da conferência, uma vida. Queridos, você sabia que nós só temos uma vida pra gastar? Nós só temos uma vida pra viver tudo aquilo que o Senhor preparou pra nós? A não ser o paizão que morreu e depois Jesus falou assim, tem mais um pouco, volta. Mas a Bíblia diz que é só uma vida. Ele é diferenciado. Ele tem algo extra lá no céu. Mas, cara, algo que eu estava lendo em João 16, 12, fala assim, ó. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. E na hora que eu li isso, eu falo assim, ó, tenho muito ainda pra te dizer, mas vocês não podem suportar agora. Querido, eu não quero chegar lá no céu e ouvir da boca de Jesus. Eu tinha tanto pra te dizer, eu tinha tanto pra fazer com você, mas você ainda não estava pronto, você não ia suportar aquilo que eu ia fazer. Então, como está as nossas vidas? Jesus tem algo sobrenatural pra nós, Jesus prometeu algo sobrenatural pra nós, mas imagina na hora que nós chegarmos na Elefacial, eu tinha tanto pra fazer através de você, mas você não ia suportar, você não estava preparado pra aquilo. Então, que essa conferência venha a ser um alinhamento pra que possamos estar preparados pra aquilo que o Senhor quer fazer e falar ao nosso meio. Amém? Porém, existe um grande risco, queridos, de nós nascermos como conquistadores e morrer como escravos. Há um grande risco de nós nascermos com uma multidão de promessas e essas promessas não se cumprirem em nossas vidas. Há no cemitério milhões de pessoas que não cumpriram as promessas de Deus sobre a sua vida. E eu quero falar pra você que eu não sou desse que vai morrer e vai enterrar promessas. Eu vou viver aquilo que Deus tem pra mim e você também vai viver aquilo que Deus tem pra você. Amém? Cara, assim como um carro, quando ele tem um impacto com outro carro, tudo sai diferente, que essa conferência venha a ser assim nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos impactar mesmo. Que a nossa fé venha a ser mudada. Que o nosso coração venha a ser transformado. E que Jesus nos faz sair daqui diferente. Porque nós vamos viver tudo aquilo que ele prometeu e escreveu a nosso respeito. Cara, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai fazer parte da geração que só tem promessas. Se Jesus eu falei pra um filhão meu, eu falei assim, cara, não se contente apenas com as promessas de Deus sobre a sua vida. Comece a viver aquilo que Deus prometeu pra sua vida. Cara, eu não vou enterrar promessas, eu não vou só me contentar com aquilo que Deus prometeu. Eu vou me posicionar e eu quero viver aquilo. Amém? Eu, cara, eu, de verdade, se posicione e Jesus tem algo sobrenatural pra sua vida. Todos nós queremos saber o porquê fomos criados e estamos aqui pra te dizer isso. O maior problema do nosso coração, Deus, por que o Senhor me fez? Qual é o problema de tudo isso? Cara, acredite, dentro da igreja e fora da igreja há somente dois grupos. Os que existem e os que vivem. E eu quero saber qual parte do grupo que você está fazendo. Você só existe ou você está vivendo aquilo que Deus falou a seu respeito? Assim como o animal, querido. A vaca, vou dar como exemplo. A vaca acorda, come, faz cocô e dorme. Come, acorda, dorme. Ela só sobrevive. As coisas básicas. E, cara, talvez você acorda, come, vai pra faculdade. Alguns, amém? Talvez você vai pra faculdade, vai pro trabalho, dorme. E se eu te perguntasse, por que você faz isso? Você fala assim, cara, não sei, simplesmente faço. E você apenas está existindo, mas que essa noite o Senhor toque no seu coração e você passe a viver. Amém? Quando conhecemos o propósito de Deus pras nossas vidas, queridos, deixamos apenas de existir e começamos a viver. Uma paixão genuína gerada dentro de nós por causa do propósito. Qual é o propósito de Deus pra sua vida? Se eu perguntasse assim, cara, qual é o propósito de Deus pra sua vida? Você saberia me responder aqui essa noite? Tem uma frase que fala assim, ó, pior do que a morte, certamente, é viver sem propósito. Eu não sei, se eu falasse assim, cara, qual é o propósito de Deus pra sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Por que você existe? Por que você está aqui? Você saberia me dizer? O problema é que grande parte das pessoas na igreja passam 20 anos querendo produzir, fazendo algo que talvez Deus não pediu. Talvez nós estamos aqui semana após semana, talvez nas nossas vidas nós estamos construindo algo que talvez Deus nunca pediu. É basicamente você falar assim, Deus tocou sua vida e você é confeiteiro, você começa a criar um bolo. Aí você passa 20 anos da sua vida fazendo um bolo de chocolate. Todo mundo gosta de bolo de chocolate. Só que na hora que você chega, o Senhor te chama e você está diante de Jesus, você apresenta e fala assim, Jesus, aquilo que o Senhor fez por mim é sobrenatural, então eu gastei 20 anos da minha vida construindo o melhor bolo de chocolate para você. E Jesus olhar e falar assim, querido, seja bem-vindo, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Imagina você passar a sua vida toda querendo produzir, construindo algo que talvez Jesus não queira sobre você. Mas um dia, querido, a nossa vida será comparada a um livro escrito por Deus antes da fundação do mundo. e quem não tiver entendido o que Deus esperava dele terá vivido uma vida de fracasso existencial. Um fracasso existencial. Imagina você viver uma vida toda e quando o Senhor abriu o livro que falava sobre a sua vida e você não correspondeu àquilo que Ele escreveu sobre você. Já que fracassar é ser bem-sucedido em algo que Deus nunca lhe pediu para fazer. Muitos de nós estamos sendo bem-sucedidos em serviço e tudo mais, cara, você vai ser bem-sucedido sim, mas se você depositar, falar assim, eu vou viver só para isso e Deus não te chamou para isso, cara, você está sendo um fracassado na sua vida. Eu ouvi esses dias e é o que muitas pessoas falam, tem muitos advogados que deveriam ser pastores e muitos pastores que deveriam ser advogados. Você sabe realmente o que Deus espera sobre a sua vida? Você sabe o porquê você foi feito? Em Isaías 46, 9 e 10, fala assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim destes tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus diz que Ele é o único Deus e não há um outro como Ele. Amém? Vamos imaginar, querido, aqui está falando assim que Deus Ele termina e depois começa. Eu vou tentar te explicar rapidinho como é mais ou menos isso. É assim, imagina lá na eternidade, Deus Pai olha para o Deus Filho e para Deus Espírito Santo e fala assim, vamos criar o Giovanni. E se eu criasse um rapaz que Ele vai levar a juventude, vai levar a galera do tempo dEle a viver algo sobrenatural. Ele vai tocar um milhão de pessoas, Ele vai abrir mais de cem igrejas. Aí, Deus, Ele não trabalha por necessidade. Não tem uma necessidade, mas Deus trabalha por propósito, amém? Então, Deus fala assim, ó, tem um propósito. Então, Deus fala assim, ó, e aí, o que você acha, filho? O filho fala assim, demais, o Espírito Santo fala assim, tamo junto. E Deus, Ele termina o plano. Aí, Ele pega e fala assim, ó, na eternidade, Deus termina o Giovanni. Ele fala assim, eu vou criar o Giovanni, tem um propósito meu pra Ele, Ele vai tocar um monte de vidas, Ele vai abrir mais de cem igrejas. Então, Deus, Ele finaliza o Giovanni. Aí, Ele fala assim, ó, e aí, como que nós vamos fazer o Giovanni? Aí, Ele fala assim, ó, ah, vamos fazer ele meio ruivinho assim, aí, meio ruivinho. Aí, Ele fala assim, ó, pouca carne? Não, muita carne, mais um pouquinho de carne, aí, tira a carne, mais um pouquinho de carne. Aí, ele fala assim, ó, vamos colocar umas pintinhas nele. Demais, ó, não tão alto, mas só que agora nós vamos depositar algo dentro dele, vamos depositar o propósito. E o propósito que é Ele é me adorar, é nos adorar, alcançando mais de um milhão de jovens, abrindo mais de cem igrejas. Então, Deus finaliza o Giovanni na eternidade, aí, Deus vem e coloca o Giovanni dentro da barriga da mãe dele. Aí, Deus termina, e depois, o Giovanni nasce. Doido, né? Calma aí, que no final vai dar certo. Deus terminou o Giovanni lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, começa na terra, gerando o Giovanni no ventre da sua mãe. Deus primeiro termina, e depois começa. Por essa razão, Isaia diz que Deus anuncia as coisas antes que ela começa. Em Salmo 139, 16, fala assim, ó, os teus olhos viram o meu ambrião, todos os dias determinados para mim, foram inscritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Lembra do que Deus falou para Jeremias? Antes de formar no ventre, no ventre, eu escolhi, antes de nascer, eu separei, designei para profetas nas nações. Deus, ele preparou Jeremias antes que ele viesse. Porque Deus, ele faz as coisas, ele termina, e depois começa. Em Efésios 1,4, fala assim, ó, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis da sua presença. Em Gênesis 1,11, fala assim, ó, disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas e dê sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Queridos, a semente é o começo de algo. E o fim dela é uma grande árvore frutífera. Dentro da semente, o começo de laranja, pode, no fim, dar bananeira? Não, vai formar a laranjeira. Então, Deus, ele pega assim, ó, uma semente, que é o início, e coloca o fim dentro dela. Então, quando ela frutifica, ela vai ter o fim dela, que é o quê? Ser uma grande árvore, que vai dar muitos frutos. E é assim que Deus faz, cubra as nossas vidas. Tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, já está dentro de você. Deus já depositou aí, antes da fundação do mundo. Não há desculpas para você não avançar. Talvez você fale assim, cara, eu preciso de algo, o que eu preciso para viver aquilo que Deus, para mim, o que eu preciso buscar onde? Cara, tudo que você precisa, Deus já depositou em você, na eternidade, antes de você ter nascido. Então, Deus primeiro planejou você, criou você com um propósito sobrenatural, aí depois você veio e nasceu. Cara, sabe o que isso é demais? Porque dá o mesmo, se talvez você se perdeu na droga, você se perdeu na prostituição, e tudo mais, mas ainda tem um propósito de Deus para dentro de você. Tem um plano de Deus para dentro de você. Então, talvez você fale assim, cara, eu sou obra do acaso, minha mãe não queria, eu sou obra do estrupo, qualquer coisa. Cara, tinha um propósito de Deus, Deus te formou na eternidade, não importa como foi, mas só que você foi planejado nos céus primeiro, então você não é consequência de um erro aqui na terra, você foi planejado no coração de Deus. Então, tudo que você precisa para viver já está depositado, já está dentro de você. Faz de conta que não existisse microfone. Não existe microfone, amém? Então eu vou criar o microfone e quando eu apresentar vocês ficam surpresos, amém? Então eu vou começar a criar aqui, vou pegar um negócio assim, comprido, cabeçudo, vou colocar um monte de fio dentro dele, e pfff, aí ó. Gente, esse é o microfone e o propósito dele é ampliar a minha voz. Amém? Então esse é o microfone, eu sou o criador dele, eu fiz ele com todos os jeitinhos, propósito, coloquei fios, tudo aquilo que precisava com um único propósito, para que ele ampliasse a minha voz. Mas certo dia, esse microfone caiu da minha mão e se perdeu. E esse microfone, ele não sabia o que ele era, ele estava perdido, e ele encontrou uma galera martelo. e ele passou 35 anos da vida dele sendo martelo. E ele martelava, martelava, ele arrumou um serviço e começou a crescer, e cara, ele usou todas as drogas, martelo, afetamina, tudo que você podia imaginar. Cara, ele pegou todas as mulheres martelo que ele podia imaginar. Cara, ele fez de tudo, ele falou assim, cara, eu sou um martelo, mas só que dentro dele tinha um vazio muito grande. Tinha um, falou assim, cara, eu não aguento mais dessa vida, eu não aguento mais, já estou com dor de cabeça, de tanta martelada, no nada faz mais sentido para mim. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu vou acabar com a minha vida. Não dá mais não, tudo. Aí ele pegou e subiu no nono andar. Aí ele falou, vou acabar com a minha vida, vou me jogar daqui. Aí quando ele chegou aqui no nono andar, ele falou assim, eu vou acabar com a minha vida, mas era hora do almoço. E tinha um prego lá embaixo, amigo dele, que era da igreja Vida Nova de Tupã. Pegou e falou assim, pula não, cabeçudo, pula não. Aí ele falou assim, não, eu não aguento mais, tem um vazio dentro de mim, eu não aguento mais, vou me acabar. Ele falou assim, pula não, cabeçudo. Ele falou assim, cara, não faz mais sentido a minha vida, eu já fiz tudo que eu podia fazer, mas tem um vazio grande dentro de mim. Aí, uma pausa. Cara, para esse microfone e martelo, sabeu para que ele foi feito, ele deveria perguntar para quem? Para o seu Criador, para mim. Aí, voltando, ele falou assim, cara, eu já ia me matar hoje, me matar amanhã, não tem diferença nenhuma. falaram que ia ter uma conferência, um on-life, uma vida. E lá, falou assim, que eles falavam de um Deus que fez todas as coisas dele por ele e para ele. Então, se ele fez todas as coisas, talvez eu vou lá perguntar, quem sabe ele não me fez? Quem sabe ele não diz o porquê eu fui feito, que não faz mais sentido nenhum. E talvez Deus te trouxe aqui essa noite por esse propósito. Talvez você não entende, tem um vazio aí grande dentro de você. E cara, na hora que esse martelo, microfone chegou, tocou o louvor, aí veio uma pessoa que começou a falar. Aí ele falou assim, ele não aguentou, ele se jogou no chão e falou assim, Deus, se você fez todas as coisas, será que você me criou? Por que você me criou? Qual é o propósito de tudo isso? Arrependido, em lágrimas. E Deus pegou e falou assim, eu te criei. Você tem um propósito na sua vida, você não é um martelo, você é um microfone. Você foi feito para ampliar a minha voz. E cara, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu quero te dizer que todo o vazio existencial dentro de você, se você se jogar aos pés de Jesus, ele vai falar o porquê ele te fez. Ele vai trazer o propósito e o destino para a sua vida. Precisamos ir aos pés de Jesus, não para pedir as coisas, mas para compreender qual é o propósito e o destino que ele nos fez. Cara, a minha vida era uma bagunça e eu só queria uma resposta. E Giovanni, cara, que benção que você está aqui. Porque quando vocês vieram, cara, a minha oração mais nada a ver sincera de coração foi assim, Deus, se você existe, será que eu estou quebrado? Eu quero sentir a alegria que essas pessoas sentem. Eu quero saber se isso é verdade. Cara, e ele me tocou. E eu caí prostrado, arrependido. E ele pegou e falou assim, você é filho amado, você tem um propósito, eu vou usar a sua vida para tocar muitos jovens. E cara, daquele dia em diante eu me ergui diferente. Eu me ergui e eu deixei de apenas existir, eu comecei a viver. Talvez você está aqui essa noite e você só existe e não tenha vivido. Rafa, então qual é o propósito? O que você... O que que... Cara, eu gostaria mesmo de dizer qual é o propósito de Deus para a sua vida? Um propósito que todos nós temos é ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer filhos para o Deus Pai. Fazer discípulos para Ele. Mas como eu vou fazer isso? Cara, talvez essa conferência, essa noite é o lugar de você se jogar aos pés de Jesus e falar assim, Senhor, por que você me criou? Qual é o propósito da minha vida? Eu estou dentro da igreja, eu aceitei você, mas o vazio está gigante dentro de mim. Me falta propósito, não aguento mais. Queridos, uma dica sobre o que pode ser aquilo que Deus tem para você. Deus, Ele vem para te configurar. Ele não quer mudar talvez o seu jeito descolado de ser, talvez você é alegre, você tem facilidade para isso. Deus fez cada um de uma maneira diferente, uns gostam de frio, outros de calor, um do estilo de música, do outro. Cara, tem algo, você é único, você pode ser gêmeos e não tem ninguém igual a você. Ele só é parecido, tem algo individual dentro de cada um de nós que só nós podemos nos ligar a Deus. Então, cara, você é muito especial. Cara, Pedro, ele amava pescar, ele falou assim, a minha vida é pescar. E ele estava ali na vida boa dele e num dia talvez fracassado de uma pesca, Jesus entra na vida dele. E quando Jesus entra na vida dele, talvez você vai falar assim, cara, que demais, Pedro prosperou, as coisas começaram a dar certo, mas só que tinha algo muito mais para Pedro. Jesus pegou e falou assim, Pedro, eu quero te reconfigurar. Antes você pescava peixes, agora você vai pescar homem. Então, o propósito estava ao redor de Pedro. E cara, você lembra que Pedro, pescador mesmo, de rede, a Bíblia fala assim, que ele lançava as redes. E fala que em Atos 2, quando Pedro lançou a rede da palavra, falou assim, que uma grande multidão foi alcançada. Então, Deus catou um simples pescador e fez um grande missionário, porque Deus reajustou ele, trouxe propósito e destino. E assim vai ser com a sua vida. Cara, o propósito sempre te cerca. Eu amava carnaval, meu ambiente era carnaval. Minha vida é aquilo. E eu tive um encontro com Jesus. E Jesus pegou e falou assim, filho, eu tenho um propósito para você. É no carnaval, mas não é desse jeito. E Jesus me trouxe do carnaval, me reajustou para o propósito dele. E cara, eu comecei para o carnaval para falar das boas novas dele, e as pessoas começaram a ser tocadas. Então, Jesus pegou e falou assim, cara, você sente algo pelo carnaval, mas talvez você está sentindo algo errado. Deixa eu te ajustar e agora você vai fazer, cumprir o meu propósito ali dentro. Eu te fiz para ganhar aqueles jovens no carnaval, eu te fiz para tocar aquelas vidas no carnaval. E cara, quando eu me coloquei no propósito de Jesus, se torna simples, eu não preciso me esforçar para ser ninguém. O pior coisa que você pode fazer, saindo dessa conferência, é sair daqui querendo ser igual o Giovanni, sair daqui ser igual o Pastor Devanir, sair daqui querendo ser igual eu. Querido, você tem que sair daqui querendo ser apenas aquilo que Deus te criou para ser. Eles podem ser grandes exemplos para nós, inspiração, mas só que a comparação te diminui e diz que Deus não fez você da maneira que deveria ser, mas só que Deus te fez especial, depositou algo sobrenatural dentro de você. Então, você tem que gastar tempo no pé do seu Criador para que Ele ajuste a sua vida e você entenda e cumpra o seu propósito. Cara, você só tem uma vida para gastar aos pés do Senhor. O propósito sempre vai te cercar. E minha oração essa noite é para que Jesus te alinhe e te mostre aquilo que você precisa. Cara, Jesus era carpinteiro, Ele estava no meio da madeira e o propósito dEle foi morrer no madeiro por mim e por você. Então, muitas vezes as pessoas não estão querendo tirar você do seu propósito. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui tem um propósito, tem um sonho de ter uma casa própria? Todos teriam, ia falar isso. Se eu falasse aqui, quantos aqui sonham em ter uma conta bancária de uma forma? Todos falariam isso. Cara, isso o mundo está te formatando. Deus não nos fez todos iguais. Aqui tem missionários, aqui tem evangelistas, aqui tem pastores, aqui tem empresários. Cara, não se formate com aquilo que o mundo está falando a seu respeito. Se coloque aos pés de Jesus e comece a viver o melhor dEle para você. A partir do momento que eu fiz isso, cara, agora eu comecei a ganhar viagens e as pessoas pagarem as coisas para mim e eu não estou entendendo nada que é isso. Jesus só falou assim, permaneça no meu propósito, porque o meu propósito é como Judas, permaneça no amor de Deus e só fique ali. E é como uma escada rolante, ele te começa a subir. Então, cara, permaneça no amor de Deus, se jogue no amor dEle, porque Ele tem um plano, tem um propósito sobrenatural para a sua vida. Deus, Ele terminou você na eternidade e depois você nasceu. Tudo que você precisa já está dentro de você. Amém? Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto